O presidente da EmbraTour, Vinícius Lumerts, e o ministro do Turismo, Marques Beltrão, estiveram em Itajaí no dia 24 de agosto para lançar a campanha O Sul é meu destino, que pretende aumentar o número de pessoas que escolhem a região como destino de viagem, seja como lazer ou negócios. A meta é trazer aos três estados do sul até 25% de quem pretende fazer turismo nos próximos seis meses. Nosso objetivo é divulgar o sul do país, assim como já fizemos com a região nordeste, com a Amazônia, com o sudeste, e agora chegou a vez da região sul. O sul tem, entre os dez destinos mais procurados do Brasil, cinco estão no sul. E numa pesquisa que fizemos recentemente, 14% das pessoas que têm interesse de viajar nos próximos seis meses têm intenção de vir para o sul do país. Com essa campanha, acreditamos que podemos chegar a 25%. Nós temos muitas alternativas, não apenas o litoral. Então, essa exploração, essa integração é que é importantíssima. Então, a presença do ministro, a presença do presidente da Embra-Tur, que é catarinense, que conhece toda a potencialidade do turismo de Santa Catarina como uma atividade extremamente importante, eu acho que é uma conquista. A presença do ministro hoje e amanhã é uma deferência especial à Santa Catarina. Nós escolhemos o nome, o sul é meu destino, porque Santa Catarina foi dez vezes premiado o melhor destino turístico do Brasil. Nada para contrapor as demais regiões. Mas na hora da decisão de uma pessoa que vai viajar, ele acaba, vamos para onde? Qual será o nosso destino deste mês, deste ano, do ano que vem? Então, para eles gravarem já, olha, o sul é o meu destino. O presidente da Embra-Tur destacou que serão gastos cerca de 18 milhões de reais na campanha com peças publicitárias para TV e internet. Vereadores de Itajaí prestigiaram a cerimônia, que contou com a presença de deputados estaduais e federais, políticos e prefeitos da região e do senador Dário Berger. Para ele, a expressão que Itajaí ganhou sendo a única etapa da regata de volta ao mundo no hemisfério sul, atrativos geográficos e naturais e a indústria náutica aqui instalada fizeram com que a cidade fosse escolhida para o lançamento da campanha. Tem agora a indústria náutica, que é muito importante, porque isso agrega muito valor, traz muito recurso, traz gente com poder aquisitivo alto e isso vai desenvolvendo as nossas orlas de tal maneira que contribui substancialmente para a melhoria da qualidade de vida da população inteira. Itajaí já vem fazendo um dever de casa há algum tempo, nós, junto ao Ministério do Turismo, apresentamos um planejamento a longo prazo de todo o nosso trade, protocolamos projetos de infraestrutura e projetos também relacionados ao calendário de eventos. Então, Itajaí hoje está inserido dentro de Ministério como uma cidade pulsante no turismo, com programação turística. E essa engloba o quê? Engloba os eventos, o calendário fixo da cidade, engloba uma cidade que tem um evento internacional, que é a Volvo Cherace, no qual o Ministério olha com outro foco, inclusive a Embratur está olhando esse evento com outro foco, que é uma oportunidade de nós usarmos as paradas internacionais para promover o Brasil lá fora. Então, Itajaí começou a ser vista dentro do Ministério. Já para o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, a cidade está preparada para fazer do turismo um novo modal de desenvolvimento econômico. Morastoni salientou que, além de belas praias e da riqueza cultural, Itajaí se estruturou para ser destaque no turismo de negócios, náutica e eventos. A potencialidade do turismo é tanto para eventos quanto para negócios. Nós tanto podemos receber aqui turismo de negócios como turismo de eventos. De eventos, nós temos a Volvo Cherace, por exemplo, em abril do ano que vem. Nós vamos ter aqui o próprio lançamento do calendário náutico do estado, em novembro, aqui em Itajaí. Pretendemos fazer um grande encontro de embarcações. Um encontro aqui na nossa Bahia, aqui no Saco da Fazenda, junto à Marina, aqui um grande encontro de embarcações de todo o Brasil. Então, esses eventos também vão marcando uma posição no calendário das nossas festas, como será a marejada, como será o festival de música, como será, vamos ter o festival de teatro, vamos ter de artes plásticas. Então, só na área da cultura também nós temos muitos eventos. O prefeito disse ainda que Itajaí está apta a receber os turistas que certamente escolherão o Sul como destino, influenciados pela campanha O Sul é Meu Destino. Então, vamos lá.